Olá, meu povo! Então, as nossas estampas, elas são essas aqui, tá? Você vai receber assim, como tá ali embalado. Temos todas essas estampas aqui, tá? Essas estampas animadas aqui, que eu tô mostrando pra vocês, ela vai estampado só as costas, tá bom? A frente daí, ela vai um molde pra você montar a frente, comprar tecido, né? Mas as costas, ela vai estampada, tá? Essas do Brasil aqui, ela é completa. Ela é estampada frente e costa e ainda vai bonezinho, tá? Então, vocês vão receber assim, ó. Da forma que tá aqui, né? Ó, vem as oito estampas assim, ó. Vão receber o tecido assim, como eu tô mostrando aqui, ó. Tá? Aí, vocês recebem o tecido para destacar ali as costas, né? E tá fazendo a tua peça. A do Brasil, ela é toda, tá? Estampada aqui, ó. Vocês vão receber assim, vão pegar os moldes que vem, vem a tabela de tamanho, vem o mapinha de como você montar esses moldes da frente aqui. Aí, é só você montar, colocar um PDF em cima do outro, ali no maisinho, assim. E vai montando todas as tuas frentes, as oito frentes que você vai precisar pra fazer tua peça. Aí, você compra o tecido, tá? PA, PV, malha, né? Pra você tá fazendo a frente. E assim, você vai receber os teus moldes, você vai abrir e destacar a peça que você destacar todas as peças. Aqui é do Brasil, olha. A do Brasil é toda estampada. Aqui, você vai ter a frente e as costas, tá? Aí, aqui, é só você cortar todo o tecido, juntar frente e costa. Todos eles vêm com o tamanho ali, certinho. Juntar cada um com o seu tamanho e ir à costura, né? Você vai cortar, assim como eu tô fazendo aqui, ó. Tô destacando um tamanho aqui, né? Pra mostrar pra vocês. E, após cortar as costas aqui, a gente vai cortar a frente. Destacar a frente do mesmo tamanho, mas vocês vão colocar num lugar maior, né? Pra destacar todos eles e colocar pro tamanho. Aqui, eu vou destacar a frente do mesmo tamanho, pra mostrar pra vocês, né? Então, é isso que vocês têm que fazer, tá? Todos eles vêm com o tamanho ali, certinho. Cada um com o seu tamanho. Aqui na cava, aqui do braço, aqui, ó. Tem um tamanho ali, mostrando qual o tamanho que é essa frente. Aí, você vai cortar a frente do mesmo tamanho das costas pra tá montando a tua peça, tá? Tem um risco certinho aonde você tem que cortar. O próprio tecido é o teu molde. As estampas das peças divertidas, elas são nas costas. É só as costas, tá? As costas já vêm estampadinhas, bonitinhas. Aí, a frente, você vai receber os moldes pra você tá juntando ali certinho e cortar no tecido. Não vai junto no pedido, tá bom? No pedido dessas estampas divertidas, que é a jardineira, o xerife e o turista, neste pedido vai as costas estampadas e vai os moldes da frente impresso pra você montar, tá bom? É isso, gente. Beijos!